Essa aí é a magrela, pelo menos para Ulisses. Há dois meses ele trocou o carro pelas pedaladas. E os motivos são mais do que justos. Saúde, economia e casamento. Sim, casamento. Meus objetivos primeiro é caber no terno do casamento. Ele gastou cerca de 600 reais com a bicicleta. E por mês tem economizado 300 reais com gasolina. Logo, logo recupera o investimento. E pedalando 26 quilômetros todos os dias para ir e voltar ao trabalho, ele ainda economizou com academia e até com terapeuta. Deixar o carro mais parado, né? E o exercício ao ar livre me ajuda a relaxar, a deixar um pouco do estresse do dia. Pois é, você e seu bolso sabem que a gasolina nunca esteve tão cara. A Petrobras vinha subsidiando combustível por muito tempo, antes das eleições. E a gente exportava combustível e acabava sendo prejudicado no nosso consumo interno com esse preço mais alto. É só fazer as contas que você percebe o quanto é bom negócio deixar o carro só para o fim de semana. Palavra de economista. A pessoa que vai fazer a conta para deixar o carro na garagem e sair de bicicleta, ele tem o ganho também com relação a custo de desgaste do veículo, os pneus e todos os itens que são envolvidos no uso do carro. E quer saber? Usando a bike, você movimenta outros setores da economia. O Luciano que o diga. Nesse ano, ele teve aumento entre 20% e 30% na procura por serviços. Quanto mais mão de obra aqui, quanto mais peça vender para nós aqui é menor. Bom para nós, que aí o dinheiro também vem para o nosso bolso, né? Mas para pôr ciclista na rua, é necessário também dar condições para ele. Uberlândia tem 60 quilômetros de ciclovias. A maior delas é esta aqui na Avenida Rondon Pacheco. Em todo esse espaço, há 14 quilômetros para o trânsito exclusivo das bicicletas. Pode parecer muito, mas se a gente fizer uma análise um pouco mais aprofundada, percebe que não é tanto assim. Nós temos apenas 5 pontos de ciclovias em toda a cidade para um trânsito com mais de 300 mil carros e motos. Se a gente pensar que há uma estimativa de 3 mil pessoas que usam a magrela para ir trabalhar só em Uberlândia, é preciso fazer mais por eles. Nós precisamos fazer campanha de conscientização com os motoristas, precisamos sinalizar as vias, criar a ciclorota dos trabalhadores, toda sinalizada. Quando for fazer ciclovia, antes faça um diagnóstico, uma pesquisa, um estudo de habilidade, levando em consideração a necessidade que o ciclista tem no seu deslocamento.